Ana Paula, é? Esse negócio aqui é do Ministério, é? O Ministério do Desenvolvimento Social e Carrefour firmam acordo para geração de emprego e renda. Inscritos no Cadastro Único, olha que legal, hein? Vamos saber mais informações ao vivo com a repórter Ana Paula Barreira. Ana Paula, fala daí, por favor, tá aí com o ex-governador, agora ministro do governo Lula, tá aí com você para dar um recado. Tá com você, Ana Paula, boa tarde. Oi, Beto, boa tarde para você a todos que nos assistem. Isso mesmo foi assinado esse acordo, né, entre o Ministério com o Grupo Carrefour. Vamos acompanhar aqui o ministro Elton Dias, tá falando agora sobre esse projeto. Uma renda baixa, a Márcia com a renda baixa e agora com a carteira assinada, ela pôde ali com alegria dizer, olha, toma aqui o cartão do Bolsa Família, eu não preciso mais. Dê para outra família que está precisando, porque agora eu tenho o meu emprego, a carteira assinada, o meu salário. Assim como ela, aqui também mulheres, destaco aqui mulheres negras, mas representando outros trabalhadores e trabalhadoras que estão trabalhando aqui no Carrefour. A exemplo do Carrefour, uma parceria que estamos trabalhando com vários outros da área do comércio, da indústria, da construção civil, das energias, do setor público, do setor privado, de mãos dadas, os três poderes. A pergunta que eu estou fazendo é, e que tal se a gente ao contratar, ao tomar a decisão de contratar alguém, inclusive pessoas físicas podem fazer isso, e que tal se a gente consultar a área social do município e ali poder acessar e selecionar pessoas do Cadastro Único, que nós vamos qualificar, para poder dar esta oportunidade. A exemplo aqui do Carrefour, eles têm aqui uma área de apoio aos empreendedores, alguém que põe um mercadinho, alguém que quer colocar uma horta, uma produção de cenoura, de tomate, enfim, para vender. E se a gente der uma oportunidade a essas pessoas do Bolsa Família, do Cadastro Único. Então, é esse caminho que nos desafia. A meta inicial é alcançarmos pelo menos um bilhão de famílias, que 23 e 24 a gente possa dar as mãos e não mais precisar do benefício do Bolsa Família. Ministro, aqui tivemos hoje cinco pessoas contempladas com esse benefício, com esse acordo com o emprego, carteira assinada, outros piauienses e também de outros estados também vão ter essa mesma oportunidade. Sim, nós estamos pactuando metas por estado. No estado como o Piauí, eu já estive com o governador Rafael Fonteles, numa reunião com a sua equipe. A gente tem aqui algo aí como 35 mil pessoas para a gente dar as mãos e tirar, não é, e não mais precisar do Bolsa Família. Governador aqui do Maranhão, já conversamos, enfim, Rio de Janeiro, São Paulo, cada estado onde estou visitando, a gente está trabalhando dois importantes pactos, um pacto contra a fome e um pacto por inclusão socioeconômica. E eu quero dizer que é só um começo, nós vamos andar a passos largos. Ministro, no cenário econômico, o senhor e vários companheiros do partido fizeram críticas à manutenção dessa taxa de juros a 13,5%. Como é que o senhor avalia o impacto dessa medida na vida do cidadão comum que deve sofrer com essa manutenção da alta taxa de juros? Olha, quando a gente tem juros, juros oficiais, juros básicos, o menor juros, na casa de 8% real, 8% acima da inflação, significa que a gente, por exemplo, para aquelas empresas que tomaram empréstimo ali na pandemia, micro e pequenos, médios e empreendedores, estão pagando 19, 20%. Quem está lá no cartão de crédito está lá pagando 300%, ou seja, não é razoável. Por essa razão, o país tem que, de um lado, sim, como está fazendo o presidente Lula, adotando medidas concretas de uma reforma tributária, medidas para ter um novo marco regulatório para controle eficaz das contas públicas, mas sim, não tem crescimento econômico com taxas de juros tão elevadas. Mas, por isso, tem que baixar. Eu acho que, cada vez mais, aquilo que parecia uma palavra de um presidente, não é. Ela é uma palavra do povo brasileiro. Baixar os juros é uma necessidade do Brasil. Agradecer aqui ao ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, nosso ex-governador aqui do Estado. Eu vou mostrar para você aqui, Beto, e você aí de casa, as meninas que foram contempladas com essa oportunidade aqui, desse acordo que foi assinado entre o Grupo Carrefour e também o Ministério do Desenvolvimento. Vou falar aqui com a Larissa, que já gravou com a gente. Ela está tão feliz de estar com a sua carteira assinada na mão, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Muito tempo desempregada e agora conseguiu. Sim, consegui. Meu primeiro emprego de carteira assinada. Como é que estava se virando esse tempo todo? Do Bolsa Família e fazia alguns bicos durante a semana. Agora tem emprego, nem precisa ir de Bolsa Família, né? Não. Olha só aí, Beto, a carteira assinada na mão. Então, ela e mais outras pessoas são as beneficiadas com esse projeto, com esse acordo que foi assinado agora há pouco, aqui no Atacadão, que fica aqui na Zona Leste de Teresina. Lembrando, como disse aí o ministro, outras pessoas serão contempladas, não só aqui no Piauí, mas em todo o país. Volto com você, Beto.